Fala meu povo, ae, videozinho levinho pra dar aquela quebrada da viagem no tempo Mas como assim Cris, você e eu estamos de cabelos pintados e a pessoa não viu a live de ontem Ai meu Deus, que confusão, esse é o primeiro vídeo de você com cabelo pintado na real Olha, eventualmente vai dar uma estourada porque estamos trabalhando no sol Tá cedo e aí fica entrando uma luz aqui externa, enfim Vocês sabem que a gente adora colocar a caixinha de perguntas lá no Instagram Sim E adora vir aqui no Youtube e responder porque a gente é desses que faz Coração Verde e Rede Então se você não assistiu os outros vídeos em que estamos respondendo perguntinhas salientes de vocês Salientes sobre nossa vida, universo e tudo mais Eu vou deixar o link da playlist Bate-Papo, vai estar aqui na descrição Todos os vídeos estarão lá pleníssimos te esperando pra assistir Hoje eu coloquei lá, na verdade no Instagram, uma caixinha pedindo perguntas sobre o futuro Isso E vocês, porque eu estou inspirada com esse negócio de dark e tudo mais, passado, presente, futuro O que significa, quem sou eu no mundo, essas coisas Então antes da gente começar a responder, você já deixa seu like Você já se inscreve aí no canal se não for inscrito Eu sei que é um vídeo que as pessoas ficam tipo Calma, eu não estou entendendo, quem são essas pessoas? Por que esse cara tem esse cabelo? O que a gente está fazendo aqui? Mas calma, até o fim do vídeo você vai entender que a gente é de boa A gente está muito sol, né? Tá Está estourando real Enfim, vamos começar Muita, muita, muita gente mandou uma pergunta primordial Que é a pergunta Como Cris e Panda se veem no futuro? E também na Vibe Entrevista de Emprego Como vocês se veem daqui a cinco anos? Caramba Eu acho que são duas coisas bem diferentes Eu acho que a gente pode falar como a gente se vê daqui a cinco anos Em termos de conteúdo, de trabalho Bem focado aqui no rolê do YouTube e tudo mais E como Cris e Panda se veem no futuro Aí é uma parada mais pessoal O que você acha? Eu acho uma boa Então vai, comece Panda Onde você se vê daqui a cinco anos com este canal do YouTube Com o nosso conteúdo e tudo mais? Eu me vejo aqui em casa ainda Me vejo em casa mesmo Com outro cenário Eu acho que a gente vai poder gravar em outros lugares A gente está falando tanto que quer trocar de cenário Que a gente está jogando para o universo Eu quero muito trocar de cenário, eu quero Eita, mas o meu lado aquariano com essa mesmice aqui atrás Clama pelas mudanças Está gritando Então, mas vamos fazer o seguinte Daqui a cinco anos eu quero um estúdio Um estúdio Dentro de casa? Fora Mas a gente ainda gravando dentro de casa A gente grava dentro de casa Tipo, essa coisa intimista Essas lives que acontecem pela madrugada Eu estou tentando entender por que eu vou ter que ir no estúdio Me fala, qual é o segundo passo? Porque o estúdio vai ter uma tecnologia aprimorada Ah, tá E eu não vou fazer o controle das lives Ah, teremos pessoas Ah, é claro As coisas... Pessoas É porque eu não estou acostumada a trabalhar com outras pessoas aqui no YouTube É, mas a gente tem que evoluir Não, exatamente Por favor Acho interessante Você não vai gerenciar as lives fundamentais? Vou sim, mas é com o olhar Quando der, qualquer coisa faz assim Eu acho que daqui a cinco anos Eu vejo a gente talvez criando alguns conteúdos diferentes do que a gente cria hoje A gente chegou no YouTube fazendo o que sempre foi o nosso hobby Que é entretenimento Panda sempre jogou RPG Sempre jogou vários jogos Ele sempre assistiu séries, filmes, leu quadrinhos Eu também sempre fui apaixonada por séries, filmes Jogava RPG com ele Nunca fui muito dos jogos Mas jogava algumas coisinhas eventualmente Mais na infância do que depois na adolescência E eu acho que a gente chegou Porque esse era o marco da gente na vida Era o hobby principal da gente Ah, verdade Eu acho que eu vou criar conteúdo diferente sim É, eu acho que talvez a gente comece a entender E o tempo vai passando A gente tá com trinta e poucos anos Vai, daqui a pouco a gente tá com quarenta E fala, ai, agora eu gosto disso, sabe? Agora eu gosto de fazer isso daqui Quero mostrar Então eu acho que Eu já tenho algumas ideias de coisas pra mostrar Só que eu não quero abrir E aí, pode abrir? Não, melhor não Guarda pra você Eita, Brasil Mas eu acho que Cris e Panda de trabalho no futuro Estarão talvez mais complexos Mais intensos É, mais versáteis Mais plurais Porque a gente tem que ser assim, né? Tem que ir agregando coisas legais na nossa vida Também acho Então é isso Eu espero isso pro futuro do nosso trabalho É, eu quero conteúdos diferentes Eu não quero Eu quero falar também de séries Isso, é isso daí Tipo, eu quero que isso daqui seja também uma parte de mim Mas eu quero me permitir também experimentar outras coisas Vai que Bom, Cris e Panda no futuro em termos pessoais Eu espero ter filhotes Ah, sim Quero ter filhotes em breve Filhotes de unicórnio Filhotes de unicórnio com panda O que deverá sair aqui, não é mesmo? Fadas e duendes Pandacórnio Pandacórnio Não sei, parece pipoca isso Pandacórnio, não parece? Vai comer a criança, é isso? É, pois é, estranho Melhor não Melhor também nos unicórnios ou pandas Mas eu espero muito viajar, sabe? A gente tem um plano de De entrar naqueles motorhomes E fazer uma viagem de um ano pela América do Sul É, mas isso é muito pra frente É, é tipo lá pros 50 anos Que a gente quer fazer isso Mas é muito certo na nossa mente Fazer isso depois dos 50 Pra vocês terem uma noção Esse plano nasceu quando a gente tinha Antes de 25 Era 22, 23 anos, né? Na verdade a gente tinha o plano De ou viajar um ano pela América do Sul de carro Ou criar o nosso site Aí a gente criou o site mesmo Bem sucedidos Agora a gente quer criar outra parte Agora a gente quer viajar E aí é mais conteúdo Viajando Agora é muito mais fácil Nossa, é verdade É muito mais fácil Quando a gente criou essa ideia Caraca, não tinha como fazer É, era bem complexo Era bem complexo Era mais difícil de lidar com tudo Bom, vamos lá É, eu esqueci de falar os nomes das pessoas Né? Agora eu já apaguei Esqueline ou Esqueline Não sei como é que fala Perguntou Como vocês acham que serão as relações interpessoais Pós-pandemia Cara, eu acho que muita coisa vai me dar É, eu acho que nesse momento Nosso vídeo já não vai monetizar Não, vai sim Não tá mais assim Não tá? Não Eu acho que vai ser diferente Sabe? Vai ser mais complicado Assim, talvez É Complicado não De ter relações complicadas Mas Eu acho que as pessoas vão começar A questionar mais O quanto que todo mundo Tem que se encostar É, interagia muito Sabe? Existia um Cara, a gente tem feito um exercício mental Eu e o Panda Só pra vocês entenderem Tipo, dando muito o nosso ponto de vista A gente tem feito um exercício mental De como a gente foi Para as últimas Comic-Cons Em 2019 A gente foi a três Comic-Cons A gente foi na de San Diego Na de Nova York E na de São Paulo E por mais que a gente estivesse Por exemplo Em duas Comic-Cons americanas Que é um país completamente diferente do nosso Ainda assim Tem muito toque Ainda assim As pessoas ficam muito próximas Umas das outras É uma parada meio esquisita Assim, realmente Quando a gente pensa hoje No que a gente viveu Lugares públicos E turísticos A gente toca em tudo Sabe? A gente interage com as coisas A gente tem esse hábito, né? E eu acho que tudo isso Vai ser ressignificado A partir de agora, sabe? E na Comic-Con de São Paulo Especificamente A gente encontra muitos de vocês Exato E a gente se abraça muito A gente se beija muito A gente se encosta muito Eu não sei Se a partir de agora As pessoas estarão disponíveis Para isso, sabe? Bom, a ideia é a seguinte Quem beijou, beijou Quem abraçou, abraçou E quem não abraçou Não abraça mais Porque eu acho que A gente vai estar feliz de se ver De conversar um metro e meio de distância Com a nossa mascarazinha É isso aí, cara Mudou O mundo mudou A gente tem que se acostumar com essa ideia Eu acho que o mundo já mudou E vai mudar novamente A gente está em transição É, eu também acho A gente ainda não entendeu Qual vai ser Tipo, essas liberações do isolamento Que estão acontecendo Ainda são muito temporárias Eu acho que o mundo vai lidar com Todas essas mudanças Pelos próximos cinco anos E aí, gente Se você pensar Que geração É depois de dez anos Que troca a geração Sabe? Não é dez anos? Então, tipo Cinco anos lidando Com o que a gente está vivendo E aí, depois de dez anos Até que nasce Uma nova geração Que tem um novo estilo de vida Tipo, a gente vai ser Aquela galera de cinquenta, sessenta anos Que vai falar No meu tempo A gente se pegava A gente se amazava A gente encontrava Com os amigos E se abraçava Meu filho A gente ia pra balada Pra beijar a boca Seu avô Beijava À dez Duma noite Uma boca Vergonha Perigosíssimo Entendeu? Mas não tinha Corona Vai ser assim Eu acho O futuro da gente Das relações interpessoais Talvez a gente Converse por cubos Isso pode deixar A nossa viagem Pela América Muito mais chata Muito mais chata Pra gente chegar Numa cidade e ninguém Não que a gente Quisesse beijar Um milhão de bocas Na viagem Não, não era esse O objetivo Mas meio que a gente Não vai Sair A gente chega em Machu Picchu Só pode entrar Um por pessoa Um por vez Em Machu Picchu E a cada um metro e meio Bom A Ana Ana Mara Braga Nossa Ana Mara Braga Que engraçado Ela perguntou A Cris do Futuro Pintará o cabelo? Já pintou, né? Ah, a Cris do Passado Pintou A Lari Não, mas ela quer saber Se a Cris do Futuro Vai pintar mais Se você vai deixar O cabelo branco Ah, eu quero Mary Streep, hein, gente Exato É porque eu tenho Já uns cabelos brancos Mas eles são ainda Muito tímidos Isso Eu quero um cabelo branco Gente, quando eu tiver Uma frente branca Eu passo a pintar Ele de branco Ai, é isso que ela quer saber Porque aí eu já não tô tendo esse tempo Entendeu? Ela vai pintar sim Mas de branco De branco Vai ser Mary Streep Tempestade É Eu vou ser tempestade Vai Com a bolsinha e celular É isso? Isso Que você sempre fala isso Um óculos assim Ó Você velha nojenta De cabelo branco Eu mesma É Lari Guiras Guirru Lari Guirruas Perguntou O que você mudaria No seu presente Se pudesse viajar Para o futuro No presente O que eu mudaria Hum Ó, difícil Porque tipo Eu posso mudar Meu presente Não, mas Imagina um futuro distópico Hã Mais distópico Do que o presente Hã Lá tem alguma coisa Que aqui ainda não tem E aí você vai pra lá Tá E aí você encontra Essa coisa Mas o que que é essa coisa? Exato É isso que você tem que abrir sua mente Open your mind Você, ó Aí você foi pro futuro Distópicaço Tá pior do que aqui Só que eles tem lá Alguma coisa muito boa Tá Que te ajudaria aqui Ah, então Eu acho que Provavelmente no futuro A gente vai ter Soluções Pra máscara Que são muito melhores Do que a de hoje Porque a de hoje é um inferno Além de marcar nosso rosto Eu fico com falta de ar Toda vez que vou na rua Então eu Eu traria essa solução De máscara aí Do futuro Lembra que você viu Uma roupa Inteira Que você falou Nossa Toda arzinho Toda cheia de ar-condicionado É Meu sonho trazer Roupa de astronauta Eu queria essa roupinha Pra ir no mercado Cris viria de astronauta Pra quê? Despertador do nada Hora de acordar Brasil Bom Próxima pergunta Vocês pretendem ter mais cachorrinhos? Adorei o vídeo que contou A história deles Não Não a princípio A gente Você não tem noção De quanto dá trabalho Na nossa rotina Dá trabalho Dá muito trabalho De qualquer Mas três cachorros Dá muito trabalho Mas assim Eu não desgosto Eu teria cachorrinho pra sempre De verdade Eu teria esses pra sempre É esses pra sempre Mas a gente sabe que não dá Mas eles vão durar um bom tempo ainda Ah sim Fiquem tranquilos Mas a gente evitaria Talvez mais pra frente Ter exatamente por conta Desse plano de viajar Pela América do Sul Isso Seria meio injusto A gente adotar Outros cachorrinhos Outros bichinhos E sair por aí Tipo um ano viajando Eles vão ficar onde? Eles vão com a gente? E aí tem toda uma autorização Especial pra viajar Com bichinho Então Mas se tiver bichinho Ele vai junto É Se um desses aí Ainda tiver por aí Ele vai junto com a gente Isso A Tise perguntou Vocês acham que os acontecimentos De 2020 Realmente vão mudar as pessoas Para melhor? Cara Eu acho que sim Eu acho que todo acontecimento Muda pra bem e pra mal As pessoas decidem Qual caminho querem seguir Muita gente perguntou O que a gente espera Como a gente espera Acordar no dia seguinte De ver a temporada final De Dark Cansada Exausto Eu acho que eu estarei Muito cansada Feliz Sabe quando você corre Uma maratona A maioria não sabe Porque eu também não sei Mas eu imagino que Você se prepara Por um ano ou dois É Treinamentos intensos Sim Aí você vai pra maratona E aí você fica mais cansado Que nos treinamentos Você fica morto Mais feliz Porque você conseguiu Bater essa meta de vida A gente fez uma escolha Muito difícil Que é a de não assistir A terceira temporada Antes Da última semana Agora E a outra E isso fez a gente ter Enfim Desprivilegios na vida Por conta disso Mas acontece Acontece É uma escolha Cada escolha é uma perda É Gera uma perda Uma consequência Mas A gente por outro lado Se aproximou muito De todos os fãs de Dark A gente está tendo Uma oportunidade incrível De criar um conteúdo Com vocês E fazer com que Todo mundo esteja alinhado Criando teorias Incríveis e divertidas Para a temporada final Eu acho que a gente Fez a melhor escolha Para a gente ter O melhor momento Como fã Sim Então Depois de criar Muito conteúdo E fazer muita maratona E fazer muito vídeo Muita live Eu espero acordar De 28 de junho Cansada Basicamente é isso Que você ia falar Cantando Cansada É Cadê Vai lá no início Para pegar Eu estou no início Eu desci tudo Bequita perguntou Quando estivermos Livres de todo Esse fuzier Do Voldemort E o que ele está causando Qual o próximo País a viajar Olha A gente esse ano Tinha planos De ir para Comic Cons De novo Para San Diego Para Nova York A gente tinha Esses planos realmente Eu não sei Eu realmente Não sei Então eu quero muito Ir para Inglaterra É Eu quero muito Ir na Inglaterra Quando eu tenho falado Mais disso ultimamente Do que o normal Eu queria muito Ir para Inglaterra também Eu acho que Ir para a Europa Deve ser muito legal A gente nunca foi A gente só foi Para os Estados Unidos E para o Peru Imagina a gente Em Bamburgo Um Bamburgo Um Bamburgo Nossa Ia ser muito incrível Visitando os cavelos Os cavelos Visitando os castelos Medievais Comendo aquelas Comidas deliciosas Comendo batata e salsicha Porque é isso que eles comem Ah não é Isso é na Alemanha Não é? A batata é na Europa inteira Já não sei gente Batata tem em todos os lugares Mas sei lá Eu gosto de experimentar comidas É peixe Peixe frito? É fish fingers Eu gosto de comida De qualquer jeito Não tem problema Pode ser qualquer comida Que está valendo Eu sei Mas eu queria muito Conhecer um lugar diferente Eu queria muito ir na Disney Eu não fui na Disney ainda Nunca E eu queria muito ir A gente foi no Parque da Universal Em Orlando Que a gente foi com a galera Da Universal No ano passado Para fazer Velozes e Furiosos Robson Shaw E ali a gente rodou O Parque da Universal Mas sem tempo Por exemplo A gente correu Na atração de Harry Potter A gente não teve tempo De ver Porque a gente estava trabalhando Então a gente tentou Aproveitar assim O máximo que a gente pôde Sem dormir durante 10 dias Para ver se a gente conseguia Render alguma coisa ali Mas a Disney A gente nunca foi E eu quero chorar na Disney Com licença Eu tenho que ter Essa oportunidade De chorar na Disney Tu também É Deixa eu ver aqui Muita gente querendo saber Se a gente voltaria Para o passado Lá do futuro Acho que não Sabia Eu não sei Se eu voltaria não Ai gente Eu estou chegando A conclusão De que eu não me interesso Muito pelo passado não Ai eu me interesso De coração Mas voltaria para quanto No passado Antes de mim Eu quero ver o futuro Assim Ai tipo Ai Cris Você quer voltar Para quando o Hitler Viveu Não gente Ele já viveu Entendeu Para que eu vou olhar Para a cara desse homem Ai você quer voltar Para quando sei lá O Brasil era só floresta Não gente Não tinha repelente Nessa época Deveria ser insuportável E olha que eu moro No meio do mato Não estou falando isso Sem parâmetro É por consciência de causa Eu tenho consciência Do que acontece Numa floresta No Brasil É caótico Eu iria para o futuro Sempre Se eu pudesse viajar No tempo Para o futuro Eu iria para o passado Onde eu era criancinha Para mandar uma mensagem Para mim mesmo Isso para que Não pode estragar Sua linha do tempo Mas eu não vou estragar É predestinável É uma coisa que você já fez Já fiz O Fundamentos É muito nojento Com esse negócio né É Cadê que Perguntaram se não era Mais interessante A gente fazer um vídeo Sobre o passado A gente já fez É Ora Ora Bolas Está aqui na playlist De papos É Papos o que? Bate papo Bate papo A Thaís Nunes perguntou Como vocês acham Que o setor de entretenimento Vai ser quando tudo isso passar Maravilhoso Muita coisa vai mudar O setor de entretenimento É um dos que mais Estão bombando já As pessoas não pararam De trabalhar né Todo mundo continua Fazendo televisão Mesmo que de casa É Tem muito produtor Continuando a fazer Seus filmes Continuando a fazer Suas séries Mas eu acho Eu acho que ano que vem Vai dar uma barrigada Ah no ano que vem Vai ter muito conteúdo Gente acumulado Eu acho Porque as pessoas Não estavam esperando Então assim O que estão construindo Agora Não sai no ano que vem É Tipo Ano que vem Vai dar uma desesperada Acho que menos Talvez menos no cinema Porque o cinema parou Certo O cinema se resguardou Talvez volte até uma barrigada Mas tipo Não vai ser que nem televisão Não Mas eu acho que Séries Nossa Séries vai ser complexo Não Mas eu acho que Cinema também vai ser complexo É muito filme Porque assim Já existia no início de 2020 O calendário do cinema de 2021 E o calendário do cinema de 2020 Ele parou em março Então mas isso garante Que a gente tenha filmes A partir de março do ano que vem Que rolariam em março desse ano Mas de novo Tipo Contém conteúdo Eu tô falando isso por exemplo Séries não vai ter conteúdo Porque não estão gravando esse ano Ah tá Entendeu Barrigada de não ter Barrigada de não ter Ah eu achei que era Barrigada de muito conteúdo Televisão novela Não vai ter Ah não Eu acho que vai ter sim Porque tem muito set de filmagem Que meio que tava na metade Sabe Tipo Peaky Blinders sexta temporada Eles já tinham começado Eles só não terminaram Mas tipo Vai ter vários furos Vai Vai demorar um pouco mais Eu acho Acho que o primeiro semestre Vai ser mais complicado Isso E aí as pessoas vão maratonar Coisas mais antigas E talvez os streamings E os canais Trabalhem conteúdos mais antigos Mas depois do segundo semestre Eu acho que vem assim Uma série atrás da outra Um conteúdo atrás do outro É aí vai ser uma loucura É cadê Loucura boa Muita gente querendo saber De conteúdos específicos Mas não vou responder Esses de conteúdo específico não Tá O Caio Brasil perguntou O que esperam para um futuro Não tão distante Tipo ano que vem É isso que a gente falou É então assim Em termos de conteúdo sim É isso que a gente falou Só que pra nós assim O que eu espero muito Da gente É que finalmente A gente consiga terminar De arrumar a nossa casa Sabe A gente mora aqui há 10 anos A gente nunca teve tempo De cuidar da nossa casa Porque a gente vive Numa correria muito louca Ou quando a gente tá em casa A gente tá trancado aqui Trabalhando Ou quando a gente Não tá trancado aqui Trabalhando A gente tá dormindo Ou na rua Trabalhando Viajando Fazendo alguma coisa E essa é a primeira vez Que a gente passa meses Em casa Desde que a gente Veio morar aqui Graças a Deus A gente sempre tá trabalhando muito Seja em dedicação Ou em outras coisas Mas eu espero muito Concluir a nossa casa Sabe E ter um lugar Que a gente fica tipo Felizinho assim Eu acho que é um movimento comum De todo mundo Agora que tá dentro de casa Você pensar Realmente na própria casa Porque você tá olhando O tempo todo ela E aí Isso pode dar Uma aquecida boa Nas paradas de construção Talvez De arquitetura Então no que vem Os profissionais dessa área Devem se dar benzaço Esse é o momento Pra começar a pensar Em projetos Em comum Pra pessoas Até pra Pra evolução tecnológica Das casas Casas inteligentes Esse tipo de coisa Projetos assim São bem legais E ainda mais Se forem feitos projetos Pra ser feitos À distância Isso é muito bom A Carly Souza Perguntou Qual a primeira coisa Que vocês vão fazer Quando a pandemia acabar Cara, eu não tenho Grandes planos Tipo, eu queria muito Ir no cinema Que eu sinto saudade mesmo É, queria viajar Pra algum lugar Assim, eu não tenho Um grande plano Além disso não Não sinto saudade De ir pra restaurantes Não sinto saudade De ficar batendo perna Nunca fui de bater perna Na rua Panda é de bater perna Na rua Eu nunca fui não Então, eu sinto vontade De fazer coisa Assim, tipo Ah, assistir um filme No cinema Viajar um pouquinho Essas coisas assim É, mas tipo Você pensa em não ir Num restaurante Aqui Mas imagina que a gente Viaje pra outro país Não, mas aí Eu estou simplesmente Conhecendo outro lugar É isso que eu tô dizendo Tipo, eu não sinto saudade De sair de casa Pra ir ali na esquina Num restaurante De voltar Então, mas pensa aí Hoje Esse outro lugar Também está com restaurante Fechado Eu sei E aí quando a gente For pra lá Seria legal ter um restaurante Aberto Sim Seria legal ter uns Passeios Sim Tipo, esse que Tá tudo fechado Não pode aglomerar pessoas Seria legal aglomerar Só um pouquinho Aglomerar Aglomerar Três pessoas Aglomerar Quatro pessoas Isso A Mila Inara Perguntou Vocês se veem ainda Sendo youtubers No futuro Então, sim Porque a gente Não é youtuber só A gente cria conteúdo Isso Então, se o youtube Morrer E outra plataforma Surgir A gente vai estar Criando conteúdo Nessa plataforma Eu acho que Eu não imagino Viver a minha vida Sem criar conteúdo Mais Não tem como É Do Ross Perguntou No futuro Estaremos mais fortes Eu espero que sim Então, no futuro Sabe o que eu quero Do futuro Um exoesqueleto Um exoesqueleto Eu quero muito Um exoesqueleto Porque aí A velhice não vai me bater Eu vou ter sempre É que nem aquele Aquela série Final Space Sim É Final Space? Não Space Force Space Force Que ele escolhe aqueles exoesqueletos Tipo o cara da cambalhota Assim Nossa Aquilo é muito legal Aquilo é muito maneiro Dá mó medo Mas é muito legal É Muita gente tentando saber Querendo saber Na verdade Se vai ter carro voador Se a gente acha que vai ter futuro Se o futuro vai ser diferente demais Então Eu acho que A gente super estima O que a gente vive A gente super valoriza O que a gente vive Na verdade A gente é só Mais uma geração De seres humanos Passando por mais um problema Que é uma Passarinho Que bizarro Muito alto Tá muito perto É A gente é só mais uma geração Sabe De seres humanos Vivendo mais um problema Tipo No início do século XX Teve a gripe espanhola E a gente não é o futuro Desse povo Então assim E o carro nem voa É Eu acho que o carro nem voa Gente Ainda tá todo mundo no chão Estávelzinho Eu acho que a gente super valoriza As coisas que a gente vive A gente já vive Um momento que o carro voa Cris O Elon Musk não botou O carro no espaço Botou Tá aí o primeiro carro voador É verdade O Rivelino Correada Perguntou se a gente pretende Visitar vários estados No Brasil Sim A gente pretende Isso é um plano Isso é um plano muito antigo É Que a gente queria Quer muito fazer É Tipo Ah É Me fala aí De onde vocês são Aí aparece uma galera Que é do interior de São Paulo É E a gente vai encontrar essa galera E passa o dia com eles E faz várias paradas Chega Talvez esse plano mude um pouco É Tem algum lugar que você gostaria muito de ir Tipo Terminou a quarentena Tá tudo bem no mundo Podemos sair tranquilos No Brasil? É Tem algum lugar Cara muito E em Minas Em Minas? Eu também A comida é boa lá É A comida é muito boa lá A comida é muito boa É isso A gente mede as coisas por comida E sabe o que é bom? Da galera mineira É que eles sabem receber pessoas Na casa deles Muitos são acolhedores Muito acolhedores São bem acolhedores Então eu quero ser acolhido Pois é Comenta aí o que você espera do futuro Muitas perguntas relacionadas A política aqui internamente Querendo saber Se no futuro a gente ainda vai ter que Explicar a democracia Para as pessoas Eu acho que Se tem uma coisa Que eu Cris Que sempre fui muito chata Com política E sempre prestei muita atenção Em política Espero Para o Brasil Para o futuro É que a gente Realmente Estude política Na escola Sabe? Que a gente tenha isso Tipo Eu quero que meus filhos Estudem política Eu quero que eles saibam O que é o país Que eles vivem Quem são Os governantes Desse país Que ele vive Quem tem poder De tomar decisão De tomar decisão De mudar a história Do nosso país Eu quero que As futuras gerações Sejam mais educadas Em termos políticos E econômicos E sociais E entendam que toda ação Gera uma consequência E a ação Dos nossos filhos De votar De escolher o futuro E tudo mais Geram consequências Para eles mesmos Então é bom Que a gente tente Ao máximo Nunca ser irresponsável Porque isso volta Contra a gente Sempre Gente A lei do universo É muito justa A gente joga E ela devolve A gente joga E ela devolve Então que a gente pense Antes de agir É isso que eu espero Para o futuro Da democracia do Brasil Obrigada a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Vou colocar outra caixinha Lá no Instagram Hoje Vai lá Segue a gente Arroba coxinha nerd Para poder responder Não Vou pensar Deixa aí nos comentários Qual é o tema Que você acha O tema do próximo vídeo Que a gente coloca Lá no nosso Instagram Obrigada a você Que assistiu até aqui Obrigada a você Que mandou pergunta Lá no nosso Instagram também Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau